Chega, não há mais sentimento de amor Chega, não suporto mais nada de ti Chega, acabou-se ilusão para nós E é tão comum o que existe acabar Tudo que eu tinha na vida te dei Vou esquecer que um dia te amei Deixa que eu tente sozinha Recomeçar sem olhar para trás Eu vou viver novamente Não quero ouvir nem falar de ti Chega, não há mais sentimento de amor Eu esqueci Eu vou viver novamente Não quero ouvir nem falar de ti Chega, não há mais sentimento de amor É Esqueci Chega, não há mais sentimento de amor